Jesus tem autoridade sobre a morte, sobre a vida Ele cura qualquer ferida E ainda que esteja morto viverá, viverá A menina ouviu a voz do mestre Ordenando, se levanta E pra surpresa de todos que estavam lá A menina retornou a mim Jesus tem autoridade sobre a morte, sobre a vida Ele cura qualquer ferida E ainda que esteja morto viverá, viverá A menina ouviu a voz do mestre Ordenando, se levanta E pra surpresa de todos que estavam lá A menina retornou a mim